Olá integral e semi integral, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a aula de ciência em foco e como conversamos na aula anterior, vamos testar as nossas máscaras de proteção para saber se elas realmente estão nos protegendo. Para isso, nós vamos precisar de uma ou duas máscaras de materiais diferentes e algumas bolinhas de papel ou aparas de lápis. Vamos lá? O teste é bem simples, nós vamos colocar as bolinhas de papel ou aparas de lápis em uma superfície plana. Quando eu assopro sem a máscara, vejam o que acontece. Agora vamos fazer o mesmo teste, mas usando as nossas máscaras para ver se elas realmente estão criando uma barreira de proteção em nosso rosto. Como vocês puderam ver, quando eu assoprei usando a máscara, as aparas não voaram. Isso significa que a minha máscara está realmente criando uma barreira de proteção no meu rosto. Da mesma forma que não sai uma quantidade de ar suficiente para fazer com que as aparas voem, essa barreira irá impedir que gotículas contaminadas que saiam do nariz ou da boca de uma pessoa entrem no meu organismo. Agora, façam esses testes aí no colégio, junto com a Amanda. Depois eu quero saber os resultados, tá bom? Beijos e até a próxima aula!